Olha aí pessoal, começamos as obras por aqui, Ricardo vai começar a preparar o esgoto do banheiro, então ele vai pôr aqui uma caixa de esgoto, lembra que eu mostrei nos vídeos anteriores os materiais que chegou para a gente preparar o banheiro aqui? Não liga para a nossa bagunça não, porque é assim mesmo. Só depois que fizer o banheiro que eu acho que vai ter organização aqui nesse quintal, olha aí, então enquanto ele está quebrando aí, eu vou fazendo outras coisas e quando ele terminar de quebrar, porque é muito barulho, aí atrapalha no vídeo, aí eu mostro mais para vocês, tá bom? Até daqui a pouco, e o sol está rachando, hein? Dava praia, até daqui a pouco. Olha aí pessoal, a quebradeira, a parte mais difícil passou, agora vamos tirar o aterro, né? Esse areiado que tem aí dentro, aí a gente está aqui ajudando a gente, catando as pedras, colocando ali dentro do saco, porque nós vamos reutilizar o... Essa terra, esse aterro que sai daqui, nós vamos reutilizar para aterrar aqui, ó, essa parte aqui que tem que ser aterrado, vai ser feito um contrapiso no nível. Aí, nós vamos reaproveitar, para não ter que ficar gastando dinheiro, da onde cava, da onde quebra, a gente guarda a quebradeira para reutilizar. E vai ser aterro aqui, viu? Olha só, vai ser aterro. Tá vendo que está molhado assim, ó, porque a água cai de lá, ó, a água cai dali, aí vem para cá, porque não tem queda para cá. Se tivesse a queda de lá para cá, a água que saísse de lá, ia vir direto para cá, só que não. Ela, ó, ela faz esse percurso e fica acumulada aqui. Então, nós vamos fazer o aterro aqui, o banheiro vai ficar aqui mesmo, né, ó, dessa risca para cá é o banheiro. Então, já facilita um pouco, aí já é menos aterro. Olha aí, como que fica, eu puxo, tem que puxar água. Termina de chover, tem que puxar água. E ainda tem um pouquinho de água lá. Mas, assim estamos. Olha aí, pessoal. O Ricardo conseguiu fazer um buraco. Olha aí, pessoal. Essa linha que está dali de lá até aqui, ó, é para colocar a caixa no nível. Então, o Ricardo vai jogar um pouco mais do aterro lá dentro. Vai deixar a caixa no nível. Aí, filho, tá, a câmera está perto assim, é porque meu celular descarregou e ele está na tomada aqui do meu quarto. Então, eu estou perto da janela e ele está conectado no carregador. Aí, foi por isso que eu coloquei o zoom, a câmera mais perto assim, para vocês entenderem o que eu estou falando. E aí, ele vai colocar lá no nível, deixar tudo arrumadinho e eu mostro mais para vocês. Ó, a linha está lá, ó, e está tido um preguinho aqui. Aí, ele vai deixar nivelado na linha. Até daqui a pouco. Olha aí, pessoal. Aí, agora, o Ricardo jogou areia. Ele colocou um balde daquele ali, ó, de areia aqui. Porque isso aqui é de acordo com a fundura que o povo, que o Ricardo cavou, né? Aí, precisou de... Precisou de... Daquele balde de areia aqui para... Para dar nivelamento. Agora, ele vai nivelar. Vai socar essa areia aí dentro para nivelar. Aí, vai deixar ela bem socadinha mesmo. Ó. Está tirando um pouco do excesso. Ó. Aí, vai deixar bem nivelado. A areia está úmida. Então, fica melhor ainda para nivelar. Para depois, ele pôr a caixa de esgoto aí em cima. Então, se vocês forem fazer na casa de vocês, seguem esse procedimento que vocês têm que nivelar embaixo. E é com areia, tá? Olha aí. E aí, o restante que sobrar de espaço, assim, nas laterais. Aí, nós vamos encher com um pouco desse entulho. Vamos tirar as pedras maiores. E vamos encher com um pouco do entulho a lateral. Para a caixa, ela não ficar bamba ali dentro. Olha aí, pessoal. O Ricardo já encaixou. Agora, como eu disse para vocês, ó. A gente está usando a terra que tirou do buraco para colocar na brecha. Ela já foi nivelada. Vocês podem ver. E estamos agora preenchendo a brecha em volta para ela não se mover. Ah, e como vai ser feito o contrapiso, então não tem problema. Fica essa abertura de terra aqui por enquanto, porque o contrapiso vai vir até aqui, ó, na beirada da tampa, ó. Tá vendo? Ainda tem bem uns três dedos de contrapiso para fazer. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo? Aí vai fazer o contrapiso bem aqui na beiradinha da tampa. Olha aí. Show, né? Com essa já é a segunda caixa de esgoto. Aí aqui na casa nós precisamos de mais uma. O que eu tenho é grande, tem 25 metros de comprimento. Então, no mínimo, é três caixas de esgoto para evitar entupimento. Porque nesse último entupimento que teve, nós tivemos um rombo, né, financeiro de dois mil reais. Para a desentupidora vir aqui e desentupir o encanamento. E eles cobram por metro, né? Então, ficou dois mil reais. Então, eu não quero mais ter essa dor de cabeça com entupimento de encanamento. Então, vamos fazer mais duas caixas. Essa aqui e outra lá na frente, onde está a caixa d'água. Então, se entupir daqui para ali, consegue entupir. Se o entupimento for aqui. E se o entupimento for ali, dali para lá, também a gente consegue desentupir. Então, é para isso que a gente está fazendo as caixas de esgoto. Porque aqui vai vir o encanamento do banheiro, olha. Se o linear aqui, olha. Então, a gente vai fazer um encanamento do banheiro aqui. Vai vir direto para essa caixa. E assim estamos. Nós vamos fazer uma limpeza, organização. Porque, olha, tirei uma sacola só de terra daqui, olha. Porque vai chovendo. Então, a areia vai caindo tudo aqui. Então, isso também colabora para entupir o encanamento, né? Então, de tempo em tempo, nós temos que vir e fazer a limpeza desse reguinho aqui, olha. Se não, imagina. Tudo aquilo ali de terra dentro do encanamento. Porque a água daqui, olha. A terra daqui, cai tudinho ali. Então, nós vamos limpar tudinho aqui. Para mostrar o que nós estamos aprontando aqui em casa e dando o andamento na obra. nessa pequena construção que a gente vai fazer, que é o banheiro do meu quarto. Olha, meu jardinzinho foi desmontado. Que dó, minhas plantas. Vou colocar tudo no lugar. Olha aí, pessoal. Já arrumei. Eu e o Ricardo já organizamos aqui. Vocês se lembram como que estava, né? Ai, dá até dor de cabeça, né? Fazer esse tipo de serviço que dá dor de cabeça depois. Minhas plantinhas, uma em cima da outra. Agora sim. Agora a mãe tá feliz. Olha que coisa linda. Voltaram para o lugar delas. Elas amam aqui, gente. Elas eram lá na frente. Lá na garagem. Se vocês assistirem os primeiros vídeos aí da playlist reforma, vocês vão ver. Elas eram lá na frente. Mas elas amam aqui. Eu acho que aqui mais sombra. Pega o solzinho da manhã e depois um pouquinho da tarde. E elas amam aqui. Olha aí. Agora eu tô feliz. Ai, ai. Eu ainda vou pintar aquela escada ali, ó. Que eu fiz. Com um pé de... Uma tábua de passar. E olha aqui a bagunça que fica em cima dessa mesa. Ainda bem que essa toalha... Quando a gente almoça aqui ou faz um churrasquinho aqui, eu troco essa toalha, né, gente? E ali... Eu coloquei umas plantinhas que eu tô fazendo muda a partir da folha. Mas como a gente tá em reforma agora novamente... Em mudanças... Então, fica essa bagunça assim mesmo. Aí vai fazer o contrapiso aqui. Vou pintar o chão. Vai ficar coisa mais linda. Aí sim. Então, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like de vocês. Compartilha com amigos e familiares. Ajuda bastante o canal. O comentário, o like. E se é novo aqui no canal... Não tá entendendo nada que tá acontecendo? Assiste aí a nossa playlist de reforma. Ai, minhas plantinhas pendentes. Então, um abraço no coração de todos. E até o próximo vídeo, pessoal. O próximo... Nós vamos dar já continuação ao encanamento. E o alicerce do banheiro, tá? Devagar e sempre. Tenham paciência com a gente. Até o próximo vídeo.